Olá, bom dia, eu sou a Lúcia da TV Itaipu, a sua web. São exatamente 11 horas e 50 minutos e estamos aqui ao vivo na inauguração da fábrica, da biofábrica de Maricá. E hoje está ocorrendo aqui também o lançamento do programa Lagoa Viva, uma parceria aqui da UF, da Prefeitura de Maricá e da Podemar. E nós vamos falar aqui com o coordenador do programa Lagoa Viva pela UF, que é o pesquisador Estefan Monteiro, que já esteve lá na nossa TVI online falando um pouquinho sobre o assunto. Ele é especialista em geoquímica ambiental. Tudo bem? Parabéns aí, uma coisa de louco isso aí, gente. Faz pensar que nós vamos ter um dia a Lagoa Viva e, como eles falaram ali, talvez um dia eu poder até beber essa água, é muito bom. E o que pode ocorrer? Você acha que demora muito tempo para isso acontecer? O que vai acontecer com o ecossistema? Na verdade acontece, o processo não é apenas despoluição, a gente está revitalizando a Lagoa. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fortalecendo os micro-organismos do fundo dela para que ela própria se autodepure, ou seja, ela própria consiga se limpar, vamos chamar dessa forma, mas de uma forma sustentável, porque se você utilizar química, você está inserindo um material que pode fazer mal para os organismos que já existem na Lagoa. O que a gente está permitindo é criar micro-organismos, ou seja, é inserir micro-organismos que vão fortalecer a Lagoa e assim ela consegue se autodepurar. Bacana demais, né? Vocês daqui estão indo lá para a Lagoa para fazer a distribuição dos bens sumos, seria isso? Exatamente, o que acontece? Na verdade a gente pode fazer de duas formas, uma vai ser apresentada e outra a gente vai fazer nós mesmos. Como é que você aplica? Ou você asperge por cima da água, que aí você está tratando a coluna da água da Lagoa, ou você joga o que a gente chama de biobolas, que são bolas de argila que tem esses micro-organismos e vão lá para o fundo e aí essas biobolas vão consumir toda a matéria orgânica do fundo, ou seja, todo aquele lodo que vem do esgoto vai ser consumido. O que representa para Maricá, para a UF, né? Para todo o nosso município, esse conjunto, como diz o Olavo, um casamento, né? Na verdade, essa junção, essa família que se juntou, que foi criada aqui, foi Maricá junto com a UF, ela nasceu para quebra de paradigma, ou seja, a gente vai estar literalmente mostrando que existem outras alternativas de saneamento que não apenas aquele tradicional, que infelizmente não consegue chegar, não tem alcance até cidades pequenas. A gente vai conseguir fazer isso aqui em Maricá. E esse projeto, ele é parecido com o do Japão, seria isso? Na verdade, ele já foi aplicado no Japão, na Tailândia, ele é política nacional e a gente está trazendo do Oriente para cá. Beleza, agora nós vamos também lá para o Lagoa de Itapéba, onde vão colocar os insumos e o pessoal já está esperando o professor ali. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado pela atenção. Agora nós vamos lá para o Lagoa de Itapéba para acompanhar a distribuição dos insumos na Lagoa. Aqui com a imagem de Beto Vídeo, Vera Lúcia para a TV Itaipuçu Web. Não esqueça que vocês podem encontrar todas as fotos do nosso site, se é o www.tvitaipuassu.com.br